A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Escariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou ao Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou? Não podes seguir-me, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Mistérios da liberdade humana. Aqueles homens, os doze apóstolos chamados por Jesus, traziam a sua história pessoal, seu temperamento, as suas características, seus medos, virtudes. Eram homens muito parecidos conosco. O mistério da traição de Judas, o mistério da negação de Pedro. Estamos diante de pessoas que se envolveram de uma forma muito intensa na morte e ressurreição de nosso Senhor. Estamos diante de pessoas que com seu comportamento, com seus gestos, essas pessoas são capazes de provocar em nós também um sentido de participação, de envolvimento com Jesus. Onde existe traição, negação, na minha história pessoal? Onde existe traição e negação na sua história pessoal, querido irmão, querida irmã? Coragem para uma bela revisão de vida, para que nós, a partir da quinta-feira, no Trí do Pascal, entremos de cheio, de coração, na celebração pascal. É a palavra de vida eterna. 035 035 035 Obrigado.